O ministro Marco Aurélio, do STF, determinou que o governo federal e o IBGE realizem o Censo Demográfico de 2021. O estudo havia sido suspenso porque o governo federal não destinou verba para a pesquisa. Realizada pelo IBGE, a pesquisa de contagem populacional acontece a cada 10 anos e identifica como vivem os brasileiros. Seu resultado mostra não só o tamanho da população, mas informações sobre frequência à escola e à universidade, dados sobre saneamento, sustento da família, tipo de moradia, se há a coleta de lixo, energia elétrica e muitos outros dados. Essas informações são imprescindíveis para embasar a definição de políticas públicas e investimentos da iniciativa privada. Trata-se de uma fonte de referência muito importante sobre a situação de vida da população. Seja Censo ou Censo, parece que, de qualquer maneira, o governo não tem. Mas reagindo à problemática, o governo do Maranhão acionou o Supremo pontuando os prejuízos que a falta dos dados estatísticos poderia causar. Em análise urgente, o ministro Marco Aurélio atendeu ao pedido e deferiu o liminar determinando que o Censo 2021 seja realizado.